Hoje é quarta-feira, dia 27 de fevereiro de 2019. A gente tá acabando. Mas ainda assim, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, hífen, 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 hífen e muito mais. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Acabando de sair de um super bate-papo com os patrões, mais uma vez, obrigado por apoiar o projeto, por fazer o Cocatec existir. São várias as maneiras de ajudar o Cocatec, todas elas são valiosíssimas. Compartilhando conhecimento, dando uma dica, compartilhando o projeto, mas sem o apoio com a carteira, como fazem os patrões. Não seria possível, portanto, mais uma vez, muito obrigado. E aproveitando que Marie Kondo tá na moda, você pode usar Marie Kondo nas suas redes sociais. A ideia de Marie Kondo é você... O foco é organização, é você pegar todas as coisas da sua casa e aquilo que não te traz satisfação, felicidade, você joga fora. Passa até por você fazer uma revisão de toda a sua casa. Você não precisa fazer exatamente isso nas suas redes sociais. Mas você passou por um post, por um tweet, por uma foto, alguma coisa que não... que te incomodou, nem pensa duas vezes. Diz, segue, coloca no mute. O Facebook tem a sua opção de colocar no mute e, eventualmente, até bloqueia. Você também não precisa responder cada tweet. Eu gosto muito dessa analogia pra mim mesmo, né? Uma analogia interna como pensamento, né? Dentro da minha cabeça, do meu cérebro. Eu fico me achando o Timóteo, CEO do meu cérebro. Basicamente, um CEO, ele fica tomando decisão, ele recebe os relatórios e precisa decidir o que vai fazer com base naqueles relatórios. E na minha cabeça, passam trocentos pensamentos, pensamentos bons, pensamentos não tão bons. Da mesma maneira que um CEO não precisa considerar todos os relatórios e eu não preciso considerar todos os pensamentos que passam na minha frente, todas as opiniões. A gente também não precisa responder a tudo aquilo que acontece nas redes sociais. E, até curioso, tava, no final de semana, relendo o Príncipe de Maquiavel. E tem, pra esse momento que a gente tá vivendo hoje, de direita à esquerda, tem uma parte que é bem bacana, onde ele fala sobre escolher lados. Ele diz que você tem que escolher um lado. Porque, se você escolheu o lado do que ganhou, ok, você ganhou, você é a maioria, ótimo. Quando você não escolhe lados, você acaba ficando com dois inimigos, né? Porque você não apoiou nenhum dos dois. E quem perde é melhor do que quem não tem lados, porque quem perde não vai ter o quem ganhou, né? Aí você vai continuar sendo inimigo, mas pelo menos tem amigos, né? Que perderam, vai ter a sua patatinha. Quem não apoia ninguém fica sozinho. Mas, todavia, porém, entretanto, antes só do que mal acompanhado, nunca abandone as suas próprias convicções. Notícias. Notícias. Corteque. Você já sabe que o mundo é repleto de bugs, a gente só está descobrindo com o tempo. E acharam um que faz parte daqueles que, como que o cara descobriu? No iOS 11 e iOS 12, se você digitar uma sequência de pelo menos 5 ifens, isso também é válido se você usar o ditado, ifen, ifen, ifen. Até o vídeo mostrado, são 5 vezes a palavra ifen. Isso porque dá um bug na pontuação inteligente. Se você digitar o ifen, 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 até enrola a língua e não travar, você não deve estar com a pontuação inteligente ligada, que veio no iOS 11, que é, digitou dois ifens, vira um travessão. Ou então, está usando o teclado do Google, um teclado não nativo que não usa esse recurso. Próximo beta, acredito, deva ser corrigido. Não é uma falha grande no sentido de risco, pelo menos por hora, porque é a sua ação, precisa estar na frente do teu aparelho. Não é algo que você recebe. Então, é relativamente seguro, caso não tenha mais brechas envolvidas. Bug também foi o que fez aparecer o Apple Music no Google Home. O Google falou, eu sei, foi um bug. Não tem Apple Music chegando aqui no Google Home, não. Na treta da Microsoft vendendo tecnologia para os militares, o Nadella falou, não, o Microsoft vai vender sim. Vai vender para as democracias, para que elas protejam a liberdade. E aí, tem diversas considerações, exagerando. Imagina se a Microsoft rompe com o governo americano, com os militares, e não deixa mais. Ó, você não vai mais usar o Windows, você não vai mais usar o Word. Vamos combinar aqui que hoje o Word é praticamente universal. Então, tem esse lado. É um discurso bonito. Ah, vamos defender a liberdade. A questão é que democracia e liberdade hoje são os amigos do rei. Quando você não for amigo do rei, como é que fica? E a gente nunca pode falar de liberdade sozinho. Não existe a liberdade. Liberdade, na verdade, é um conceito associado liberdade e segurança. Que eu geralmente me referencio como sendo aquele binômio, aquela gangorra. Conforto versus segurança. Que é uma coisa só. Quanto maior o conforto, menor a segurança. Quanto maior a segurança, menor o conforto. Já Freud, há 100 anos atrás, identificou na sociedade da época, era a liberdade. Que em nome da liberdade, a gente estava abrindo mão de determinadas questões de segurança. E hoje é o contrário. Hoje a gente, em nome da segurança, está abrindo mão de determinadas liberdades. Pode trocar a liberdade por direito, o que quer que seja. Isso é um pêndulo. A gente, ora, vai para um lado, vai oscilando. Não, estamos agora no momento de valorizar a segurança. Eu aceito ter mais segurança, abrindo mão da minha liberdade. E depois volta. Isso de liberdade acaba lembrando também o caso da Huawei. Aí no caso é o governo, principalmente americano, que não quer o produto Huawei. E se a gente considerar o Brasil. Perguntaram para o Marcos Pontes. E a Huawei? Como é que fica o Brasil nessa questão da Huawei? Ele falou, isso aí é com o presidente, ele é que determina. Não cabe ao Ministério de Tecnologia falar de questões geopolíticas. Hoje parece que o Brasil está seguindo um alinhamento mais americano. Na época do Lula tinha esse alinhamento também. Dilma que deu uma brecada. E falando de questões geopolíticas, os Estados Unidos teriam travado a internet de uma empresa russa. Que seria um braço do governo russo para fazer fake news. Para fazer, no nome militarmente correto, campanha de desinformação. Eram eleições americanas. Para não correr o risco de ter aqui fake news na nossa eleição, a gente tira os carinhas do ar. E aí ficou coisa de um dia fora do ar. Do início das eleições até a apuração dos votos. Isso em 2018. Aquelas eleições de meio de mandato. De novo, a questão dos amigos do rei. Vai que o Trump, ó, corta a internet do Brasil. Como é que faz? Aí você entende por que que os russos estão querendo uma coisa. Se desligar, manter um... Fazer com que a internet russa funcione, mesmo que a internet do mundo pare. Mesmo que o mundo bloqueie a internet. Meu lado anárquico, sei lá como é que se chama hoje em dia, se revira aqui dentro. Mas, infelizmente, não dá para a gente não levar em consideração esses fatores geopolíticos. Quando a gente considera a internet que, idealmente, deveria ser um espaço livre. Mas a gente sabe que, né? De novo, não existe liberdade pura e simplesmente. É um binômio vinculado com segurança. Falei da Huawei? A Huawei está querendo voltar aqui para o Brasil. Não é só a Xiaomi que está querendo voltar para o Brasil, não. A Huawei também quer voltar. Vamos ver se o governo vai deixar. A P30, o Pro, já andou dando as caras por aí. Teria zoom ótico de 10x. Já já vai ter uma onda de fotos da lua no Instagram. Nessa é de Huawei, MWC e tudo mais. O seu Steve Wozniak falou. Pô, a Apple tem que fazer também um iPhone foldable, dobrável. A Apple está ficando para trás. Óbvio que qualquer pessoa que curta a Apple quer saber como a Apple adotaria essa solução. Melhor, né? Como o Huawei projetaria uma solução de iPhone dobrável. Seria a Huawei? Seria a Samsung? Seria a Motorola com o StarTAC? Ou a StarTrek? Mas tem um ponto aí. A gente diz, ah, é um telefone caro demais. 2 mil dólares, 2.600 dólares. E talvez a gente até nem ache caro no sentido de perspectiva. Eu falo que 2 mil dólares, mas tá, é... Ah, e 2.600 dólares, tá, e... Só que quando a gente traz para o Brasil, vamos adotar aqui o 10x. Hoje um dólar está 10 reais. Então isso daria 26 mil reais. Imagina um smartphone de 26 mil reais. No caso da Samsung, um smartphone de 20 mil reais. Por mais que a Samsung seja o Samsung e aqui no Brasil o Huawei, a gente não sabe como é que vai ser. Mas a Samsung acabe oferecendo um dólar mais competitivo. Vamos colocar em perspectiva. A gente está falando de uma solução de telefone por 20, 25 mil reais. Então já percebe que o mercado dessa solução vai ser extremamente restrito. O que mais que a gente pode falar de Apple? Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Vai ter desafio próprio no Apple Watch. A gente precisa percorrer, seja caminhando, correndo ou até mesmo cadeirante, 1.6 quilômetro ou mais, né? Uma milha. Rolando um papinho de que monitoramento de sono no Apple Watch só em 2020. Do grego... Olha, galera, a parada é a seguinte. Vocês estão... Desde o ano passado que vocês estão querendo o monitoramento de sono, né? A gente comprou aquela empresa. Então não vai ser esse ano não, vai ser 2020, tá? Então já se prepara aí. A Apple divulgou os ganhadores daquela campanha das fotos, as 10 fotos. E, ó, vou deixar aqui o link. Que fotos lindas. Tem duas que são preto e branco. Aumenta a dramaticidade da foto, mas as coloridas, um espetáculo à parte. As cores são extremamente vibrantes. E não é só iPhone XS de última geração, não. Tem até fotos de iPhone 7. Vale a pena dar umas piadas. Vou fazer diferente. Em vez de colocar nas notas do episódio, vou colocar lá no Instagram, no arroba coca-techpod. Em tempos de HoloLens, saiu uma patente da Apple, onde ela mostra o que seria o Apple Glass. Embora não chame de Apple Glass, na patente você vê a representação dos pontos de interesse. Como seria feita a superposição. Você pode até não virar um produto. Mas que a Apple, obviamente, está estudando um head-mounted display, não tem a menor dúvida. Tem horas que as coisas simplificam. Wi-Fi 6, eu mega gostei. 802.11ac, eu confuso. Wi-Fi 6 é simples. Houve uma mudança dos termos, dos termos técnicos. O nome público, o SuperSpeed USB, que é o USB 3, SuperSpeed USB 10 Gbps, que é o USB 3.1. E o SuperSpeed USB 20 Gbps, que é o 3.2. Ok. Só que o USB 3.0, que passou a ser chamado, tecnicamente, de USB 3.1 geração 1. Veio o USB 3.1, que passou a ser chamado de USB 3.1 geração 2. E agora, com a chegada do USB 3.2, você tem USB 3.2 geração 1, que é o 3.0. USB 3.2 geração 2, que é o 3.1. E o USB 3.2, que o nome técnico vai ser qual? USB 3.2 geração 3, certo? Errado. Vai ser USB 3.2 geração 2 vezes 2. Porque é o mesmo protocolo, é a mesma especificação do USB 3.2 geração 2, só que dobrado. O canal, o barramento de 10 Gbps, é o mesmo, só que vai ser dobrado, é um outro de 10 Gbps. Simplifica, vai USB 3, USB 4, USB 5, para o usuário, isso é bem mais fácil. SuperSpeed USB, vai lá, né? E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. O Slack retirou do ícone aquele fundo roxo, colocou o fundo branco. Achei que ficou mais simpático, viu? O Elon Musk tem uma babá de Twitter. E a galera está curiosa para saber quem é essa babá, que parece que não está fazendo o trabalho direito. A SEC, né, que reclamou, sabe quem é, mas não diz quem é a babá. Aqui no Brasil, a Americanas, B2W, está entrando no mercado internacional. Marketplace está começando a vender produtos da China. Por hora é um teste, vai aumentar a oferta em março. Por hora, frete gratuito. É a mesma coisa, são as mesmas regras. Você compra no Gearbest, você compra no Alibaba, no AliExpress. No Deal Extreme, você paga até com boleto. Atendimento em português, mesmíssima coisa. É a infraestrutura marketplace da Americanas B2W. Essa chamada de Americanas Mundo. Bacana ver o Brasil nessa internacionalização. Não se empolga muito, porque nada de smartphone, nada de laptop. Esse não é o foco. É mais aquele eletrônico. Tem um limite de 50 dólares. Bem provável que o foco esteja em produtos abaixo de 50 dólares. Para você montar aquele pacotão e não ter que pagar o imposto. Mas vai usar os correios, vai ter os 15 reais para fazer o desembaraço. E para finalizar, falar de startup. A gente não entende muito essa neura que startup tem com o crescimento. Na verdade, não é só com o crescimento. Crescimento, sim, é importantíssimo. Porque startup é um pontapé inicial. É um disparo que você faz para chegar aonde? Para chegar em ser grande. Para chegar nesse crescimento. Então, essa linha de crescimento reflete a importância desse número. Mas não é só o crescimento. Leva-se em consideração também a eficiência. O que é a eficiência nesse caso? Cada dólar que eu injeto, quanto que eu recebo de volta? É uma lacninha de fazer dinheiro essa startup. Eu coloquei um dólar, recebi dois, recebi três, recebi cinco. Outra coisa que também se mede é a qualidade. Através dos cancelamentos. Se você tem uma startup com muito cancelamento. O foco vai ser sempre em dinheiro. No sentido de receita perdida. Receita que deixou de ser efetuada. Mas pensa em cancelamento de pedido. Espera aí. Não curti. Você cancelou o pedido. Não está oferecendo valor para os seus clientes. E a última questão é o custo operacional. Para saber se a operação está enxuta. E assim com o cérebro enxuto. Para você pegar um pedacinho em coca.tech barra cérebro. Vou ficando por aqui. Mas eu volto. Claro, você sabe. Amanhã, quinta-feira. Praço para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão. Apoiando em coca.tech barra patrão.